Música Esse bonde é borrado, é o terror das milínias Elfim com cheque, mas pra nós perder é ali Quando a gente tá dançando, elas viram Então é só chegar no ouvido e falar que eu sou trancão Bacalagem, sapagem, batendo na forma da mão E agora eu vou mostrar como é a dança do trancão Vai! Música Vamos ver, vamos ver Vamos ver O Rodrigo vem de um andro na moral, o martelo Pensa parte, fazenda a pena passar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fica quietinha, o Felipe não perdou E deixa elas maluquinhas Botando na posição Vem chegando no final Agora tá formado Esse é o bonde do trancão Vai! Música Mas esse é o bonde do trancão Vai, 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 vai Valeu!